Fala galera, tudo jóia? Lucas aqui do Reza Lenda Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando as novidades do iPhone 6S Então, fica ligado! Então, estou aqui na loja para mostrar o nome do iPhone 6S e 6S Plus Esse aqui é o Plus O telão é de 5.5 polegadas Estranhamente, a única diferença que ele tem é o S Na verdade é mentira, não é a única diferença Ele é ligeiramente mais grosso, mas é quase imperceptível Ele é um pouco mais pesado também, mas é difícil notar Porque é muito parecido Esse aqui é o iPhone da minha esposa, estou usando aqui para comparar O dela é o modelo 6 A primeira coisa que dá para você notar nele é o 3D Touch Então, na tela de desbloqueio, se você segura o dedo Você consegue ver uma animação Na hora que você desbloqueia, você consegue ver os menus de contexto Então, ao invés de ter que abrir a app, por exemplo, para criar um selfie Você clica aqui e já escolhe direto a câmera para tirar um selfie As câmeras também são novas A câmera non-talk tem 5 megapixels A câmera 3D tem 12 megapixels O Touch ID dele é o que eles chamam de segunda geração É bem mais rápido Na verdade é duas vezes mais rápido Eu já acho que o atual é bem rápido para desbloquear O novo é ainda mais rápido Os nossos iPhones também fazem o que eles chamam de Live Photo Então, por exemplo, eu vou tirar uma foto minha aqui Tirei Quando eu for visualizar ela Consigo ver o último O último Um segundo e meio E também um segundo e meio para frente É só eu segurar e fazer um Force Touch Usando essa tecnologia nova A câmera frontal também tem um pseudo flash E o que ele faz na hora que você tira foto É fazer a tela brilhar mais do que o brilho comum dela É como se fosse uma outra retroiluminação que ele tem Então, você pode ver que ele faz aquele true tone, né? Ele pisca amarelo e branco Que são as mesmas cores do flash original O flash trazido Então, ele pisca e na hora que estiver no escuro Ele vai dar uma qualidade melhor para as fotos frontais, para selfies A última coisa que eu quero mostrar aqui É essa função que parece o trackpad do Mac Na hora que você está escrevendo Se você segurar um pouco mais forte o teclado Ele transforma em um trackpad Você pode ir para qualquer lugar do texto Se você quiser selecionar o texto Você pressiona ainda mais forte Se você quiser deselecionar Você aperta forte de novo Então, parece difícil Mas é muito simples Muito preciso Você vem onde você quer Por exemplo, Girl Colocou Kick It Pronto, selecionei Quero deselecionar Eu aperto mais forte de novo Bem legal, bem bacana Tem outras coisas A CPU é mais rápida A GPU é mais rápida Pode utilizar a Siri Aquele recurso IE Siri Ou Hey Siri em inglês Sem estar carregando Os atuais iPhones Só podem quando estar carregando Porque ele usa muita bateria E os novos iPhones Essa parte está incorporada no Com-processador M9 Então, você pode usar isso aí o tempo todo Então, como vocês podem ver Eu estou na tela normal aqui Hey Siri Eu acho que é Siri Bem legal Bom, uma pergunta que faltou responder É se vale a pena Comprar ou não O iPhone 6S Ah... Bom Eu diria que se você tem o 6 Não vale a pena Tá? Tem umas coisas legais? Tem Mas... A não ser que você seja muito rico Ou sei lá Você goste muito da Apple Muito do iPhone Vale a pena Mas são Poucas diferenças comparadas com o 6 Tem umas coisinhas lá e tal Mas... Enfim Agora, se você tem um 5S Ou algum aparelho mais antigo Aí eu acho que já vale a pena Pra começar que você ganhe a tela maior A tela do iPhone 6 tem 4.7 polegadas E a do Plus tem 5.5 E as versões S, agora as novas Tem exatamente o mesmo tamanho Então, é uma coisa que valeria a pena Outra coisa que tem que ser considerada É... O dólar Que no Brasil tá muito fudido, complicado Tá muito alto o valor Então, se você vai comprar no Brasil Você tem que ser muito maluco Porque tá muito... Absurdamente, cara Então... Se você estiver indo pra fora Comprar em outro país e tal Talvez valha a pena Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi mais rapidinho Só pra mostrar aí o iPhone novo Eu não tô comprando um Eu tô indo pro Brasil agora Se eu conseguir vender o meu 6 lá Aí eu volto e compro um aqui Aí eu consigo fazer um review mais detalhado pra vocês Eu vou deixar um vídeo aqui Também... Vou pedir pra todo mundo dar um joinha aí Um like Que isso me ajuda pra caramba Ajuda o canal a crescer E... Vou pedir pra que você compartilhe esse vídeo no Facebook ou no Twitter Que mais pessoas podem acessar o canal E descobrir que aqui eu falo de tecnologia Eu falo de vida na Austrália Eu falo de tudo isso aí E aí ajuda o canal a ter mais inscritos E o canal a crescer Beleza? Obrigado pelo apoio de todos aí Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Te vejo na próxima vez Tchau Tchau